bom pessoal então sejam bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal hoje eu vim fazer mais um super vídeo para vocês hoje eu vim mostrar para vocês o galaxy s22 ultra na verdade eu já mostrei celular eu vim hoje dar algumas dicas sobre como não cair em um s22 ultra pirata né tem muitos deles aí aparecendo agora no mercado de usados muita gente se interessando porque é um celular muito bom e no mercado de usados ele está por um preço fascinante visto que já não é mais novo s23 ultra já foi lançado s24 ultra já está perto de chegar né então s22 ultra está por um preço bem interessante muita gente pegando e muita gente sem querer caindo nos piratas sim esse celular encontra na versão pirata que não tem a metade da qualidade desse celular né e muita gente de má fé tá vendendo a versão pirata pelo preço de um s22 ultra né usado casa aí de 3.000 2.500 3.500 4.000 né pessoal tá vendendo aí o s22 ultra piratão né que na verdade já é o preço do s22 ultra original de 256 gigas então como não cair em um celular desse pirata o que é que você tem que olhar bom lá vamos nós bom pessoal então como o primeiro ato eu diria a vocês que procure saber a procedência do celular você não tem nota fiscal você não tem caixa se ele vem com os acessórios né bom mas a minha dica também não ficar tão presa essa questão dos acessórios mas sim fazer aquela vistoria em cima do aparelho tá veja seu aparelho está conservado veja se o aparelho tem sinal de queda veja se o conector de carga do celular está funcionando né leva um carregador para testar teste o cabo dele se ele vinha com o carregador ou não lhe der algum carregador né é verifique se é pirata se é original é porque o carregador de baixa qualidade sendo usado em um celular vai estragar com certeza bateria muitas vezes você tá com a bateria já estragada na hora da venda então fica atento a isso então olhar se esse celular é original tá primeiramente você deve observar bem o design dele ele tem bordas curvas dos dois lados certo então a tela dele ela acompanha essa borda certo nós temos imagem na borda também como vocês podem ver então se você pegar um celular mais quadradão né você já pode ficar com dúvida se ele é ou não original tá depois observa o plugue de carga observe a localização da espn ok isso é veja a precisão da espn tem que ser bem precisa certo e teste as câmeras a réplica né muitas vezes ela traz uma tela de boa qualidade muitas vezes ela traz uma tela até digamos a original de celular né mas mas ela não traz as câmeras de celular então faça o teste das câmeras você vai ó mexendo aí na câmera né pra ver se ele libera as quatro câmeras que tem esse celular então tem a câmera com zoom negativo ok que é esse outro lado e tem também né essas outras três câmeras né que vem aí com zonis diferentes certo então fique bem atento né se funciona todas essas opções de câmera e a imagem que produz essas câmeras tem essa imagem de muita boa qualidade certo veja também a câmera frontal essa câmera frontal é de boa qualidade certo isso aí é o que vai dizer a você vai dar uma pista se esse celular é ou não pirata outra coisa biometria dele é na tela certo então você coloca né cadastra a biometria ou pedra o cara que estava vendendo pra cadastrar cadastrar a biometria pra você dar uma olhada né se ela tá respondendo ok então fica atenta isso aí também outra dica recomendo também entrar nas configurações é e tentar se cadastrar na conta samsung ou então acessar a sua conta samsung essa daqui é a famosa conta samsung ela fica no topo né do menu configurações se por um acaso o celular não não acessar conta samsung certo é porque esse celular provavelmente é pirata não tem conta samsung para celular pirata bom outra dica que eu também daria voltando lá na parte dos acessórios é olhar a caixa desse celular então vê se a caixa desse celular tem a escrita s22 ultra na cor que é esse celular então tem que ser a mesma cor do celular e no que está escrito lá na caixa aí você também deve olhar se o e-mail que tem nesse celular bate com o e-mail que tem lá na caixa o e-mail é o código que identifica o aparelho individualmente outra dica também fantástica é observar se tem alguma restrição nesse e-mail desse celular ele tem dois e-mails vocês fazem a consulta através do portal da anatel para ver se tem alguma restrição nesse aparelho que você está comprando né às vezes é produto de furto roubo a gente está atento com isso aí vai estar lá no site da anatel caso ele seja certo bom então quero agradecer a vocês por terem assistido o vídeo até aqui essas são as minhas dicas comprando assim dificilmente vocês vão é sentir alguma dificuldade vão ter algum problema certo e é isso abração pra vocês até o próximo vídeo tchau tchau e aí